Música Senhoras e senhores, boa noite. É com muita alegria que damos boas-vindas a todos os convidados desta noite. Para juntos, celebrarmos a grande conquista das graduadas do curso de Pedagogia 2022. Há quatro anos, essas alunas começaram uma nova etapa de suas vidas, na Instituição Educacional Complexo Santo André, Facesa, Polo Santana do Matos. Durante este tempo, foram laços de amizade e viveram momentos de alegria, superação, alguns obstáculos também. Esse caminho só pode ser percorrido com fé em Deus, força da família, cooperação e amizade dos colegas. Sem falar no trabalho e incentivo dos professores, que foram fundamentais nessa jornada. Com dedicação e sacrifício, lutaram e juntas venceram. Essas novas profissionais comemoram hoje o resultado de mais uma etapa vencida. Queridos convidados, cada um de vocês é fundamental na vida dessas formadas. Vindo para sentar-se às cadeiras e tomar par, solenidade, as seguintes autoridades. O padrinho da turma, Yuri Douglas Ascioli de Oliveira. A coordenadora da Instituição Educacional Pacesa do Polo Santana do Matos, Jane Kelly Soares da Silva. Geovar Miguel dos Santos. Orgulhosamente, temos a satisfação de apresentar à Sociedade Santanense as formadas do curso de Pedagogia 2022 da Instituição Complexo Santo André Facesa Polo Santana do Matos. Vamos receber, com muito carinho e uma salva de palmas, as estrelas da noite. Josenilma Cabral de Araújo. A família de Josenilma pode ficar de pé para receber a formada. A família de Josenilma pode ficar de pé para receber a formada. Josenilma Cabral de Araújo. Não vejo mais a mulher tão valente a cantar A turma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu pintal No teu cabal, no teu cabelo ao pé Viu soltando nossa, soltando vai Convidamos a formada Lúcia Dantas de Araújo Lúcia, pode se aproximar Mas consigo levantar Pois recebo dele atrás E como águia me preparo pra voar Eu posso ir muito além de onde estou Vou nas asas do Senhor O teu amor É o que me conduz Posso morar E subir sem intenção Todo joelho se torrar Que toda língua proclamará Que Jesus O Senhor O Senhor Nada poderá Nada poderá me apagar Nada poderá me derrotar Pois minha força e vitória O Senhor 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 Os cuidados de cada formanda podem se aproximar para assistir a descida, viu pessoal? Convidamos agora a formanda Maria Franciele Silva de Araújo Essa menina é puro, talento, descendo, joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo Essa menina é puro, talento, descendo, joga a mãozinha pro alto, quem tá enlouquecendo No bailão, ela gosta de bailar Ela gosta de bailar Mina gostosa no pitch, ela gosta, que bola no pique, Anitta Grita, batida, do nada, ela fica dançarina Doida pra se andar Doida pra se andar Doida pra se andar Quem me vê não sabe que sou do sertão Guiado na roça no meio do mar Quando a gente corre água de vacina Quando a gente tá desacreditado Quem me vê com esse brilho do olhar Ou esse sorriso espantado no rosto Pouca gente for missão no meu lugar Pouca gente vê que ia subir no esforço Eu lembro que chorava no passado Mas isso me serviu de aprendizado E hoje eu tenho inspiração Pra quem não veja ser o campeão Eu venho da roça no meio do mar Sou muito feliz e nem o vencedor E tenho o maior orgulho de dizer Sou do Império Sou do Império Convidamos a formanda Taís da Silva Coutinho Ainda é um rio Estamos ao mesmo barco Remaremos juntos Pra onde vai esse rio Ainda não sabemos Ainda temos estrelas pra alcançar Sonhos pra sonhar Flores pra regar Mas precisamos fazer isso juntos E vamos fazer isso juntos Oh, não seremos os mesmos jamais Oh, se a gente fala menos e age mais Oh, não seremos os mesmos jamais Oh, se a gente fala menos e age mais Convidamos a formanda O Yara Luiz de Azevedo Fernandes A atriz aqui é a genéia Quando ela chega Que fala do bairro Que me tinta de ar Eu te comprei quer Diz que ainda estava na sede Poderosa Maravilhosa Não te faça incomoda Não te faça incomoda Enjuada na mente agitada Só prender pequena e chuva na taça Só quem deixa pra quente É bandeira experiente Entre em cena Roda a cena Camara na cena Camara na cena A morena que eu quero Tá imunda Esquecer da linda Não é nenhuma opção A mulher mais famosa Que é igual esse Ou papada Trabalha Fica no bazuca Coração E como é que vira junto Sei lá Só sei que é o bebê Então eu vou conseguir É verdade Pede para a locação Esse É o que tu nasce É muita dor no coração A gente já fala com você Se acalme que você já entrou Doze Eu vou entrar na barra Não diga só volta pra descer Bota a barra Chega Bota a barra O lugar é uma beleza Eu tenho certeza Você vai gostar Fiz uma canela Além do lado da janela Do lado da janela Pra nós Tôs Convido a formanda E as minhas E as minhas Crisley da Silva Assistindo a Maxim E as minhas Pedindo a caroção Vai girar no chão É dado Que as minhas Transo Em dúvida A gente아�ra Abre aí o chão, abre aí o chão, abre aí o chão. Abre aí o chão, abre aí o chão. Abre aí o chão, entra aí o chão. Quando eu fiz ou na folga, meia queijo pravéu. Pra tá na minha casa, eu vou te dar um chave dado. Pra tá na minha casa, eu vou te dar um chave dado. Toma, toma, vai pro papo. Dentro do seu rato, toma, toma, vai pro papo. Dentro do meu bato, toma, toma. Senhoras e senhores, caras formadas, nesta noite de muitas alegrias e emoções, nós tentamos traduzir a prazerosa sensação de atingir a vitória. Hoje, o sonho de anos torna-se realidade e vocês formadas provaram que nada, mais nada é impossível de alcançar. Aos pais, maridos, filhos, namorados e amigos, esta noite também pertencem a vocês. Convido a todos os presentes que aqui estão, comemorando esta grande conquista, a aplaudir as mais novas pedagogas de 2022 da cidade de Santana do Matos. Nossas futuras pedagogas. Chegamos ao auge da festa, o momento da valsa, com as nossas formadas, acompanhadas de seus respectivos quadrinhos. Chegamos ao 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 O padrinho de Lúcia Dantas de Araújo O padrinho de Maria Franciele Silva de Araújo Convidamos o padrinho de Taís da Silva Cortinho Ok Bilhara Luiz de Azevedo Fernandes Ok Convidamos o padrinho de Yasmin Crisley da Silveira Souza Convidamos o padrinho da turma Yuri Asiolim para assim proferir suas palavras Primeiramente boa noite senhoras e senhores Boa noite minhas caríssimas minhas formandas né As novas pedagogas do estado do Rio Grande do Norte Quero aqui saudar a Facesa em nome de Jane E desejar uma boa noite a todos vocês Primeiramente torna-se mais que necessário agradecer a Deus por toda essa realização Por todas as conquistas até aqui Gostaria de destacar ainda Gostaria de destacar ainda a enorme gratidão de poder aqui representar vocês Me sinto muito honrado e grato pelo convite Vocês grandes sonhadoras Em meio aos tempos difíceis que vivenciamos nesses últimos dois anos Quantas pessoas Quantos amigos A caminhada Nos quatro anos de curso de pedagogia Não passaram por suas vidas Quantas lutas Eu acredito que vocês E suas famílias travaram Porque muitos podem achar fáceis Mas só quem está na pele Daquele que está na luta diária Para realizar o seu sonho Sabe Então Vocês aqui As seis Simbolizam Essa força Muitos Acreditam que No decorrer do caminho Deixaram Largaram o seu peso E hoje vocês Comemoram O doce Sabor da vitória Nos últimos dois anos Toda A humanidade Né Vivenciou tempos Difíceis E ainda Vivenciamos Agora que estamos dando Alguns passos A normalidade Né A dita normalidade Muitos Que se foram Que não podem Que não podem Hoje estar aqui com vocês Acredito que vocês carregam Com Coração No coração A memória Dessas pessoas Né Quero até homenagear aqui Algumas professoras Já que de Santana do Matos Que em decorrência Da Covid Vieram a óbito Né Conheci algumas Como a última E mais recente Professora Ilsa Né E Que No legado Que aqui deixou Tenho certeza Que a marca da educação Foi bem construída E essa marca Meninas Esse legado Agora Ele pertence A vocês também Porque educar É uma forma De amar E de deixar O seu legado Para as futuras gerações Vocês Como estagiárias Como alunas Do curso ainda De pedagogia Poderam compartilhar Contribuir um pouco Com a educação De alguns Santanenses Né E hoje E hoje Vocês assumem o papel De verdadeiras Educadoras Transformadoras Da sociedade Então Que essa Essa transformação Seja real E plena Que vocês Possam Levar a educação De forma Transformadora A todos A todos Aqueles Que Vinherem A passar Por suas mãos Então A vocês Meus parabéns Parabéns A todos Os familiares Que hoje Estão aqui Comemorando A alegria Das suas Dos seus queridos Entes Então A vocês Meus parabéns Eu gostaria Que todos Dessem Uma salva De palmas A essas Heroínas Da educação Convidamos O professor Jeová Miguel Para proferir Sua homenagem Às formadas Boa noite A todos E a todas Boa noite Familiares Amigos Parentes Vizinhos Este é um momento De glória Um momento De festejar Os quatro anos Que vocês passaram Estudando Boa noite Formandas Boa noite Jânia Que é quem Representa A FACES Uma instituição Que vem fazendo História E formando Os cidadãos Santanenses Nos últimos anos Boa noite Também O nosso Padrinho Da turma Hoje é um momento Gente De celebrar A conquista De quatro anos De lutos Que essas meninas Passaram E eu como professor Sei exatamente O quanto elas lutaram Lembro Como foi pra vocês O desafio De fazer o primeiro Relatório Quantas mensagens Que eu recebi No meu WhatsApp No grupo Mas eu sabia Que vocês iriam Dar conta E vocês deram conta Hoje é dia também De celebrar Não só As formandas Em pedagogia As pedagogas Mas as minhas Colegas de trabalho Hoje vocês Deixam de ser Minhas educandas E passam A ser minhas Colegas de trabalho Que vão estar A cada dia Contribuindo Para a educação Pública De qualidade Aqui em Santana Do Mato Hoje A Facesa Entrega Para a cidade De Santana Para o Rio Grande do Norte E para o Brasil Meninas que estão Comprometidos Com a educação Com a chancela Não só do professor Jeová Mas da professora Jane E todos os outros Docentes Que passaram Pelas mãos De vocês Sinto orgulho De ter sido Professor de vocês E quero dizer Que a parceria Não acaba por aqui Ela é só comércio Contem comigo Agora é momento De vocês alçarem Novos voos É momento De construir Aeroportos Para que vocês Voem e cheguem Cada vez mais longe Hoje é dia De vocês saberem Meninas e familiares E amigos Que elas conseguiram Concluir um desafio Da vida Conseguiram Alçar Mais um degrau E hoje Nós estamos Comemorando isso E aí eu tenho Um presentinho Que vocês fizeram Em uma das nossas aulas Eu pedi Familiares e amigos Que em Uma última disciplina A primeira disciplina Delas presencialmente Que elas escrevessem Uma cartinha Para ela mesma Para que no dia Da formatura Elas pudessem lembrar E hoje eu entrego A vocês novamente Essas cartas Espero que vocês Tenham um encontro Com aquelas meninas Que eu encontrei Meninas e mulheres Que eu encontrei Na sala de aula E hoje São meninas e mulheres Professoras Educadoras Que vão atuar Desejo que esse Seja só o momento De glória E que em breve O tão sonhado Concurso público A tão sonhada Formação continuada Após graduação A nível de mestrado E quem sabe Até de doutorado Vocês possam Ouçar Porque vocês Passaram por isso Vocês passaram Pelas dificuldades Do PCC Algumas Eu consegui Já acompanhar Um pouco As várias e longas Conversas E a gente está aqui Para continuar Para dizer Que vocês são capazes Porque vocês conseguiram Então muitíssimo obrigado E parabéns Mais uma vez Convidamos a coordenadora Do curso Para proferir Suas palavras Boa noite Meninas Em nome da Facesa A gente vem aqui Mais uma vez Parabenizar A Facesa No ano 2022 Entregou em Santa Ana do Matos 40 formandos Nos cursos De pedagogia Serviço social Administração Três turmas Que se formaram E para a gente Isso é muita felicidade Quando eu cheguei Em Santa Ana do Matos Nós tínhamos Um histórico De pessoas Que terminavam E tinham muita dificuldade Para receber seus diplomas E mesmo longe daqui Como eu fui criada aqui Eu tinha um sonho E sempre me perguntavam Por que em Santa Ana As pessoas só podiam Se formar em pedagogia Eu queria ver pessoas Aqui dentro Formadas em serviço social Formadas em educação física E que as pessoas Tivessem mais direito De escolher Qualquer curso Que quisessem Não só pedagogia Mas pedagogia É um sonho Pedagogia Para quem conhece Para quem gosta A gente diz Que é algo Que é algo que todo mundo Deveria ter A gente deseja Que todo mundo Tenha oportunidade De fazer pedagogia Alguns meses atrás Logo na formatura Eu disse a elas Que a partir das fotos As pessoas iam achar Que tinha sido fácil E fácil não foi Foi necessário Muita determinação Pensar em desistir Era algo constante Mas era muito mais forte O desejo de vencer Hoje Uma parte desse grupo De 40 alunos Sua SESI Está aqui E a elas Eu desejo Meus parabéns Como o professor Jeová citou Vocês agora São colegas de trabalho Eu conto com vocês Para trabalhar A educação santanense Com ética Com moral Com criatividade Com boa vontade Porque a educação Ela é muito Do que a gente Quer fazer E como eu sempre Disse a vocês Os obstáculos Eles vão existir Em qualquer ponto Que vocês desejem Em qualquer desejo Que vocês tenham Eles vão ter obstáculos O que vai diferenciar É quem chega no final Como chega no final Vocês são os melhores Tenho certeza disso São as minhas meninas melhores Agora Convido cada formanda Para o seu agradecimento Boa noite Vou aqui fazer O meu agradecimento Agradeço primeiramente a Deus França Ilda Ao meu pai Emanuel Ao meu irmão Felipe E ao meu noivo Elinaldo Vocês foram essenciais Para que esses sonhos Se realizassem Foram anos de luta Para chegar até aqui E vocês sempre Estiveram ao meu lado Só nós sabemos Até os de graduação Até os de graduação Pois todos foram peças Fundamentais Para que eu me tornasse Essa profissional Que sou Vocês Têm a minha admiração E gratidão Agradeço A todos que fazem A faculdade Do Complexo Educacional Santo André Para a César Por me proporcionarem Realizar o sonho De ser pedagoga Eu sempre dizia Que eu queria muito Que tivesse aqui em Santana Porque eu não queria Ir para o Angicos Todos os dias E aí quando A gente Sobre o que tinha que passar Eu digo Logo eu que não queria sair Queria ficar em Santana Mas a gente foi Passando por muitos perrengues O bônus do diabo prego Mas a gente foi A gente conseguiu Agradeço A coordenadora do curso Jane E as minhas colegas Pois vocês foram presentes Na faculdade Me deu Quero aqui deixar Um agradecimento especial Ao professor Jeová Por toda a ajuda Durante o curso Sou grata Por todos os seus ensinamentos Muitas mensagens No WhatsApp Né Jeová? Enfim Fique externada A minha gratidão A todos Que direta ou indiretamente Me incentivaram E me deram Aquela injeção de ânimo Para nunca desistir Sou grata por tudo Obrigada Boa noite A todos e a todas Cada dia É uma data Uma oportunidade De transformar sonhos Em realidade E por mais este dia De vida Eu te agradeço Meu Deus Depois de tanta persistência Noite de estudo Sem fim Entre algumas derrotas Mas também Muitas vitórias Finalmente Consegui chegar Ao tão aguardado Momento da formatura É hora de olhar Para trás Senti um pouco De orgulho Por todo o caminho Por todo o caminho percorrido Para que esta formatura E a gente seme Por ter aceitado Cleo Nilson e Cristina, que escolhi com todo o coração por serem pessoas especiais na minha vida. Quero agradecer imensamente pelo apoio e energia positivas que fizeram com que o dia da minha formatura fosse ainda mais inesquecível. A você também, Yuri, muito obrigada de novo por ter participado. A turma, acho que todos não me conheciam, mas foi uma honra quando a gente soube que ia ser você, o nosso padrinho. Conheci momentos de tristeza, onde algumas lágrimas caíram no meu rosto, mas nunca desisti. E foi pensar em vocês, meus filhos, Isabelle, Felipe, Lícia e Milani, que continuei e continuará lutando para alcançar o meu objetivo, que é a felicidade de vocês. Agradeço por tudo. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Quero agradecer primeiramente a Deus, se não fosse Ele para me fortalecer e para seguir em busca desse sonho e agora dever cumprido, formei. Também quero agradecer aos filhos e ao esposo Fabrício, que foram na minha vida os mais incentivadores para que eu continuasse buscando o meu sonho. E esse sonho teve uma pessoa também que queria me ver, uma professora. E junto... E junto... E junto a ele, unisse para trabalhar os dois professores da mesma família. E essa pessoa foi muito especial para mim, para a minha vida, o pai dos meus filhos, a qual eu chamo dos meus príncipes, William, Wesley e Wendell. E as minhas princesas que estão aí, minhas noras, Carla, Edilene e Camila. E a essa... Estou nervosa, pessoal. Me desculpe. Sim, esse professor, que eu vou revelar o nome, muitas pessoas aqui presentes sabem quem é, conheci ele. Eu tenho uma colega aqui, que me ajudou muito na minha formação de estagiária. É Lúcia Souza, a qual foi professora ao lado de Césima Amoura. Que Deus o proteja na luz celestial e que de lá tu, que é uma estrelazinha, estrelinha, esteja olhando e brilhando por mim, por seus filhos e por minha formação. Quero aqui agradecer aos colegas da faculdade e pelos trabalhos compartilhados e o companheirismo durante todo esse tempo acadêmico. A vocês, o meu muito obrigado. Minhas queridas e guerreiras, foram todas nós. E também quero agradecer de coração, de coração muito sincero e simpático, a nossa coordenadora do curso, pela força e aos professores, a qual aqui está Jeová Miguel. Eu, eu muito obrigado, professora e coordenadora Jane, o meu muito obrigado. E sua simplicidade, dona Jane, você foi muito sincera com a gente. E nos ajudar durante toda essa trajetória que foram esses quatro anos acadêmicos. E aos amigos e aqueles que foram durante, ou direta ou indiretamente, me ajudaram para que eu chegasse à realização desse curso. E aos meus pais, meu senhor João Pereira, está ali, dona Francisca Dantas, está ali, vieram me prestigiar com a idade que tem, mas incansável, mas não me disseram o não. A vocês, meus pais, que me ajudaram tanto, tanto, muito tempo, esses quatro anos, me incentivando que não desistissem, mesmo com o cansaço físico e a dificuldade de transporte. Muitas batalhas foram no nosso caminho, mas eu não desisti, com o apoio deles também. A realização desse curso, para mim, foi uma surpresa, porque eu tinha muita vontade de estudar, de ser uma professora, desde os meus 15 anos. Eu queria estudar para professora, só que as oportunidades não surgiram, né? E dona Jane, ela é a vitoriosa disso, né? Então, como eu desci as escadas com aquela música, eu estive muitas vezes de joelho dobrado e orar a Deus e pedir sabedoria e a luz para iluminar o raciocínio. Porque muitas vezes, eu pensava em desistir, mas quando a gente ora com fé, venceremos as batalhas mais difíceis que for. Então, ó meu bom Deus, meu Jesus, o meu muito obrigado, o agradecimento do meu íntimo coração. Que assim seja, aos convidados dessa noite, de todas as formandas que estão aqui, e amigos, o meu agradecimento por uma festa tão bela, tão simpática que a pedagogia, ela é o alicerce de todas as outras conquistas que vieram pela frente. E não vai ficar por aqui não, viu? Eu vou fazer especialização, viu? Vou fazer neuropsicologia, viu? Tá certo, meu amor? Pois muito obrigada, viu, a vocês todas, e boa sorte para nós. Boa noite a todos. Em nome de Jane, salve os demais membros da mesa. Gostaria de iniciar meus agradecimentos, agradecendo a Deus por sempre me abençoar e por me permitir concretizar esse sonho. Em segundo lugar, gostaria de agradecer a minha mãe. Antes de tudo, mãe, gostaria de expressar a minha gratidão por sua presença nesta noite, mesmo fazendo apenas seis dias que a senhora enfrentou uma das maiores dores que um ser humano pode enfrentar, que foi perder a sua mãe. Mas eu sei que mesmo com a tristeza presente em seu coração, seu amor de mãe e a satisfação de me ver feliz, te fizeram estar aqui comigo. Obrigada por sempre por sempre me ajudar, além das suas forças, pois uma coisa que quase ninguém sabe, é que fizemos faxina em casa de famílias juntas, para que eu pudesse pagar a faculdade no início. A senhora me ajudou, sempre com muito zelo, e essa noite é mérito seu. Obrigada por tudo. Gostaria também de agradecer ao meu pai pelo apoio, pelo incentivo para a realização desse sonho. Meu agradecimento a minha irmã, Yara, que sempre com sua voz doce, incentivou e torceu pelas minhas conquistas. Meu agradecimento ao meu amigo, companheiro e esposo, que me deu forças para continuar e não desistir de ir à luta. Meu agradecimento ao meu filho, que mesmo pequeno, para entender, é a razão pela qual eu levanto todas as manhãs e peço coragem para lutar por um futuro melhor para ele. Gratidão aos meus familiares, às minhas colegas de turma, aos mestres, gratidão a Jane pelo incentivo de iniciar o curso. Minha gratidão a todos aqui presentes, por estarem fazendo parte desse momento especial. Antes de encerrar minhas palavras, gostaria de aproveitar o momento de alegria para parabenizar uma pessoa que só transmitia alegria na terra. E que com certeza hoje a festa é no céu. Parabéns para minha avó Dadá, Dadá Maravilha, pelos seus 86 anos hoje, que a senhora possa descansar na paz de Deus. Obrigada a todos. Boa noite. Eu já vi chorando. Não é fácil. Eu fico olhando as minhas colegas, agradecendo os familiares, os amigos, os filhos. E eu agradeço hoje meus amigos, porque hoje eu não pude estar perto da minha família. Eu queria muito compartilhar esse momento com eles, mas infelizmente é longe demais. Mas agradeço a todos que vieram compartilhar com a gente e aos meus convidados que estão ali presentes. Obrigada. 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 Hoje é pela minha filha. Procuro sempre dar o melhor pra ela. Assim como mãe a fez com a gente. Agradeço ao meu tio. Que desde pequena fez papel de pai na minha vida. Ele que fez pra mim. Pra minha irmã. E hoje pra minha filha. Esse homem que eu não tenho nem palavras pra dizer o quanto que ele é importante pra gente. Quero agradecer a você, Ceicinha. Por todas as vezes que você me disse que eu dava pra ser uma pedagoga. E eu nunca acreditei, né? Obrigado. A Irilândia também que não pôde estar aqui. Mas foi uma das minhas incentivadoras. Esse momento é um momento muito difícil pra mim. Onde passa turbilhões de emoções. O meu maior incentivador, infelizmente... Hoje não tá aqui. Em outubro, depois do meu aniversário, eu tive a perda do meu irmão. Aquele que batalhou junto comigo. Aquele que nos momentos em que eu pensei em desistir. Ele chegava e dizia. Vai. Tu tem força, irmã. Tu és guerreira. Você vai chegar até o fim. E eu vou estar sempre aqui pra te apoiar. E eu sei, Ivan. Que de onde você estiver. Você está vendo a minha vitória. Não tá sendo fácil viver sem você. Não tá sendo fácil as noites em que eu pego o meu telefone. E não tenho as suas mensagens. Perguntando como foi meu dia. O que é que eu tô precisando. Mas tá aqui. A sua irmã formou. A sua irmã hoje é uma pedagoga. Fique aqui todo o meu agradecimento. Meu agradecimento a minha irmã. A minha família. Por todo o apoio. Aos meus amigos. Obrigado. A minha best. Por sempre aguentar. As minhas madrugadas. Perturbando ela. Dizendo que eu não ia chegar até o fim. Que eu não ia aguentar. Que o fardo. Estava pesado. Obrigado. A equipe Ceiam. Tia Kátia. Que foi a primeira pessoa que me recebeu. Em meus estágios. A tia Paula. Kívia. Vanúzia. Que me ensinaram muito. E sem vocês. Eu não conseguiria estar aqui. Obrigada a você. Professor Jeová. Por ter aguentado. As minhas noites de sofrimento. Por ter sido aquele ombro amigo. Quando eu precisei chorar. Mesmo no instante. Que segurou. A onda do TCC. Junto comigo. Obrigado. 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 Por todo o apoio. Toda a dedicação. A essa turma. Obrigado. Ao maestro André. Que também suportou. Durante os meus últimos dias de TCC. Para terminar. Eu perturbando ele. Para que ele pudesse me dizer. Como é que era a forma de colocar. Meu. Muito obrigado. Obrigado. A equipe é do Candário. Na pessoa de Alifran. Por ter me dado essa chance. De mostrar o meu trabalho. Digo a vocês. Que eu farei o meu melhor. Obrigado a todos. Obrigado a equipe. Que se não fosse vocês. Essa festa não estaria acontecendo. Desculpa meninas. Por algumas vezes eu ter sido chata. Por algumas vezes. Eu tenho dito algumas coisas. Que não era o que vocês queriam escutar. Mas eu sou grata a vocês. Porque eu sonhei. E concretizei junto com vocês. Meu. Muito obrigado. Desculpa Thaís. Desculpa o Yara. A Franciele. Lúcia. Lilma. Mas hoje. A gente está realizando um sonho de meses. Estamos aqui. Do jeitinho que a gente sonhou. Muito obrigada a vocês. Meu muito obrigado. A todos aqui presentes. Revidamos as formandas. José Lilma Cabral. Lúcia Dantas. Maria Franciele. Thaís Copinho. O Yara Luiz. E Yasmin Crisley. Aí ó. O nome do SPC. Auxílio emergencial. Negado. Desempregado. Dando close. Porque a gente tem uma coisa. E o Lido sabe dar é close. I know. É o papinho de mochado. De mochado. É o papinho de mochado. De mochado. De mochado. De mochado. De mochado. A curadinha, ela deve ser nada Ela dá aventura, dá aventura Tá explanando pra geral O que eu rito assim Diz que não tô morrendo É que paga meu boleto, é Te incomoda, tão delito, celular Na história é tão feliz Mas não é essa que eu do chato Você não gosta de mim Do meu jeito debochado Me desculpa, olha como eu tô preocupado É o passinho do debó Muito logo hoje que eu tava bem Sem nenhuma saudade de você Aceitei aquele convite pra não beber Deu tudo errado Olhei pro lado É você, meu cabeça, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te roubar Late coração cachorro, late coração 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 Late coração, late coração Logo hoje que eu tava bem Sem ter uma saudade de você Acertei aquele convite pra me ver Deu tudo errado Olhei pro lado E era você, meu cabeça, acompanhada Esse coração cachorro apaixonado por você quando ele te libertar Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, late coração Late coração cachorro, solta Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal